Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu fiz um vídeo anterior a este, limpando o quintal para fazer a plantação do chuchu. Se você não viu ainda, eu peço que você vai lá ver eu limpando aqui o quintal. E hoje nós vamos plantar esse chuchu. Olha como está bonito o broto dele. Ele ficou bonito. Um broto bem forte, bem vivo. Nós vamos estar plantando ele hoje aqui. E aí gente, tudo bem com vocês? Olha aqui esse Sérgio Soares, o Serginho da Vila. Estou aqui no fundo do quintal de casa, aqui no meio das plantas. E quero mostrar para você pessoal, quero mostrar hoje aqui como que está o chuchu. Eu plantei o chuchu e tenho mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos. E vou mostrar para vocês aqui como é que ele está. Esse aqui é o cantinho nosso aqui. A gente sempre coloca as plantas aqui para a recuperação e fase de recuperação. Eu vou até dar uma viradinha na câmera para você ver como é que elas estão. Aqui é onde nós colocamos nossas plantas aqui. Essa planta aqui é uma planta muito popular aí. Difícil de se encontrar. Faz perfume, né? Aí estão nossas samabaias, as folhagens. Esse aqui é guaco. Uma planta muito difícil também de se encontrar por aí. Consegui uma muda e plantei aqui nesse vasinho. E está subindo aí, ó. Amarrei ela aí. Ela está subindo aí. Aqui são as suculentas. Você que é apaixonado é o nosso berçário de suculentas. Tem umas aqui que não acabou o bicho comendo, ó. Mas ela está enraizada, ó. Cortar aqui. Aproveitar ela aí que está enraizada. Todas elas enraizaram. Essa daqui, ó. A raiz, ó. Secou, mas está com um mudo ali, ó. Ó. Está com o filhotinho aqui também. Conseguimos aproveitar aí 90% aí. Ontem choveu. A terra está um pouco úmida. mais. Para ainda. E aqui é mais um berçalhozinho, ó. Então nós colocamos nossas suculentas. Deixa eu mostrar o chuchu para vocês agora aqui. Olha ele aí, pessoal. Vou tirar esse matinho aqui. Aqui foi onde eu plantei o chuchu. E ele já está subindo a rama aí, ó. Ontem eu fiz uma amarração nele aqui também. E ele vai subindo, ó. Olha que show de bola. Aí ele vai subir, ele vai ficar aqui em cima. Passar aí por cima aí do gama chama. Então essa é a que eu pretendo que aconteça, né. Eu acredito que vai acontecer. Ele subir e passar por cima aí. E o gama chama. Ele vai ir no chão quando você plantar. Só encosta no chão. Já é o suficiente para ele subir completamente aí. ele só precisa de uma madeira para subir. Que nem está aqui, ó. Você amarra a rama dele na madeira. E o resto ele faz por conta própria aí. Show de bola, né. Viu, gente? Que legal. Então é isso daí. Esse é mais um videozinho aqui rápido para você. Mostrando aí vinte dias mais ou menos que eu plantei esse chuchu. E tá no cantinho aqui. Um cantinho bem tranquilo. Que as plantas geralmente gostam do lugar sossegado. Tem muita agitação. E as plantas ficam assim, ó. As folhas bem forte. Então a gente usa sempre esse cantinho aqui para fazer berçário de plantas. as suculentas. E também colocar uma planta onde ela está meio abatida, meio cansada. A gente traz para cá para ela fazer o processo de recuperação. Tá bom? Fico por aqui. Peço para você. Vem para cá se inscrever no canal. Fazer parte aqui dos nossos vídeos. Deixar seu comentário. E querendo compartilhar. Você fica à vontade de compartilhar nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Tá bom? Eu, Sérgio Soares. Agradeço você que teve a paciência de assistir esse vídeo até aqui. Sempre digo, no universo de ótimos conteúdos, ótimos canais, ótimos vídeos, você conseguiu ainda chegar aqui e assistir um bom trecho do meu vídeo. Obrigado. Tchau. Até nosso próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.